Vamos lá, falta para a equipe do Botafogo, Micael na cobrança, tem um, dois, três, quatro, cinco jogadores do Botafogo dentro da grande área. Autoriza o ar, partiu Micael, jogou no segundo pau, vamos ver quem sobe e vai passar por todo mundo. A bola sobrou com o Vitinho que bateu por cima do gol, falta para a equipe do Botafogo, cruzamento para o Amaral, cabeceou, espalmou o goleiro Dida. Vem bola na área, Botafogo, promoção, vai fazer a cobrança, atenção, de novo o Amaral, cabeceou, vai entrando, afasta a zaga do Chapadão do Céu, quase o gol do Amaral. Autoriza o árbitro, partiu o Joãozinho, cruzamento, vai passando, afasta a zaga. Bola vai sobrar com o Ceará, Ceará tocou para o Netinho, vai chutar de longe o Netinho, bateu nas mãos, voltou, pode sair o gol. Lançamento para o Johnny, se dominar é perigo, atenção o Johnny, domina, segura, pode bater de direita para fora. Falta para o Botafogo, promissão, Amaral na cobrança, autoriza o árbitro, partiu o Amaral, bateu para fora, desviou na barreira, bola foi para fora, tinha endereço viu Cairo. Juninho e o Lucas na cobrança, partiu o Lucas, bateu, cruzado o Tigrão. Ele só voltou com o Amaral, se tocar é perigo, bola com o Diego, vai bater o Diego, bateu, cruzado para fora. Vem descendo o Botafogo, o Joãozinho, para o Hernandes, na direita pediu, olha pode ser o Eduardo, cortou, vai bater para fora. Acho que é o Diego, partiu o Diego, bateu por cima do gol. Escanteio já cobrado, atenção, olha o cruzamento, o Amaral, que vai ser o Caçapão. Gol, gol, amaral, do Botafogo, promissão. No cruzamento do Diego, na cabeça do Amaral, cabeção no canto, agora, Botafogo, promissão 1, Chapadão do Céu 0, Amaral, camisa número 4. Perdeu a bola, olha o lançamento, bola com o Hernandes, atenção, está pedindo, recebeu, olha o Joãozinho, impedido. Terça equipe do Botafogo, bola com o Hernandes, está pedindo, olha o Diego, tocou, atenção, pode ser o gol, bateu, defendeu, Dida. Apita o árbitro, termina o jogo. Botafogo, promissão 1, Chapadão do Céu 0, gol marcado para o Amaral, aos 44 minutos do segundo tempo. Botafogo.